Olá galera, aqui é o João Vitor trazendo pra vocês Mais um vídeo bom agora Mais um vídeo, galera Não é João Meu nome é João, mas eu vou agora se chamar de Herobrine123451 Então galera, esse é o meu segundo vídeo no canal Minha mãe me mandou mais umas aí Tá aí, mas eu era pequenininha Galera, esse vídeo aqui é muito zica É, eu vou falar Não é isso, galera Mano, eu não vou conseguir fazer Tipo, andar jogos e tudo mais É, tudo vlog E galera, eu tô aqui na minha casa Eu vou mostrar a casa pra vocês Olha que zica Minha caixa de brinquedos Galera, isso aqui é a cozinha Galera É Eu tô de pijama aqui, né Eu vou dormir Minha mãe tá arrumando as mãos pra que a gente vai viajar E é isso, galera Se vocês gostaram desse vídeo Ó, dá um like aí na descrição Se inscreva no canal pra quem não é inscrito Por favor, pra chutar muito esse canalzinho aí, hein Porque esse aí tá novo e eu quero muito chegar A pelo menos 100k Tá, tá Por favor, gente Me ajuda Vamos lá E me ajuda Então dá uns like aí, por favor Ajuda aqui o canal e faz um Um like, por favor E falha Tchau 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 Tchau